A gente vai falar um pouco sobre a babosa e a cúrcuma como plantas fenomenais. Assim, eu particularmente já tenho uma experiência com esse comprimido do Haridya Kumari, que é... Haridya é a kúrcuma, a kumari é a babosa. Recentemente, no final de semana passado, rolou um encontro lá de terapeutas em São Paulo e a gente estudou três plantas, duas delas eram a babosa e a cúrcuma. E de uma forma bastante prática, de uma forma bastante direta, eu acho que isso vai ajudar bastante a gente a ter um kit de primeiros socorros ayurvédicos para o nosso momento aqui. Ok? Então eu queria... Tem um outro livro lá dentro, mas eu resolvi ficar com esse daqui pelo grau de profundidade que a gente precisava, que é do Sebastian Paul, Ayurvedic Medicine, e ali dá para olhar também. Mas eu queria falar um pouco sobre, primeiro, a babosa, depois a cúrcuma, depois a união deles, e depois o que isso tem a preocupar com o indicado. Tá bom? Podemos ir? Então, a babosa é uma das principais ervas rejuvenescedoras do sistema reprodutivo feminino. Isso daqui é uma bênção na Terra para a mulher. A mulher deveria, assim, ter uma planta de babosa e todo dia agradecer a existência dela pelo grau de longevidade e rejuvenescimento que uma babosa pode ter na vida de qualquer mulher. Mas, nem sempre dá para plantar isso no quintal. Bom, então, informações relevantes em relação à babosa. A babosa são vários tipos de alói que tem. Tem alói isso, tem alói aquilo, mas todas elas são alói. Ela significa, em sânscrito, virgem, mas virgem principalmente no sentido da jovialidade da coisa. Não virgem no sentido da necessariamente inocência ou qualquer coisa. O que é usado? É usado essa parte que é a folha, mas principalmente vai ser usado o gelo. Bom, então, quando se deve colher a babosa? A babosa deve se colher preferencialmente antes do nascer o sol. Porque a parte amarela dela, que é mais complicada para uso interno, que é mais agressiva para uso interno, ela fica mais na Terra quando está de noite. E aí, conforme o sol vai nascendo, o sol vai puxando essa parte amarela para o bico, para a ponta da flor. Ela deve ser colhida prioritariamente em partes da planta que já estejam 45 graus para baixo. Ou seja, se a folha está assim, ela não está ainda em uma boa inclinação para ser colhida. Se ela tiver mais do que 45 graus, preferência em 30 graus. Ou seja, as folhas de baixo é as que devem ser escolhidas prioritariamente para serem colhidas. E ela pode ser colhida, sim, muito na base do jeitinho. Você não necessariamente precisa cortar. Se ela já está madura o suficiente, pelo menos quando você pega um abacate e queima-se lá de dentro, quando o abacate está maduro e você consegue tirar com facilidade, a babosa você consegue tirar ela, botando a mão assim, fazendo um pouco de pressão, que ela vai soltando e você consegue tirar ela. Se você tirou ela antes do lancer do sol, a chance dela estar com um nível baixo do amarelinho é grande. Porque esse amarelinho é bom para usar externamente, se ele eventualmente estiver ali. Você deixa ele escorrendo e você pode aplicar ele externamente na pele, junto com mais um pouco de gelo. Mas a babosa também tem uma relação muito forte, como praticamente todas as plantas, com a estação da lua, com a fase da lua. Quando ela está mais nova, ela está mais adstringente. Quando ela está mais cheia, ela está mais doce. O que isso significa? Dependendo do efeito que você quer, uma lua vai ser mais favorável à outra do que... Se a gente quer uma babosa mais para a cafa, a gente vai usar ela na fase mais nova. Se a gente está... porque ela vai ficar, digamos, menos doce. Ela vai ficar menos líquida, ela vai ficar mais ressecante. Se a gente quer para uma... para um cafa, é melhor usar uma lua cheia, que ela está mais aquosa, que ela está mais doce. Tá? E o pita meio que, em um certo sentido, tanto faz, porque o pita meio que está entre os dois. Ok? Então, a babosa, ela é uma erva que, ao mesmo tempo, tem a capacidade depurativa e a capacidade nutritiva. Isso no IAVD é bastante importante, porque significa que, dependendo de como você usar, você vai ter um efeito de limpeza, de desintoxicação, dependendo de como você vai usar, você vai ter um efeito tônico de nutrição. Essas são super plantas, porque normalmente não é fácil você fazer os dois ao mesmo tempo. Então, precisa, digamos assim, muita sabedoria da natureza para conseguir botar essas propriedades juntas. Ok? São poucos lugares onde isso calha de estar junto assim. Ok? Então, em termos de sabores, quais são as propriedades principais da babosa? É, principalmente, amargo. E o amargo, ele está, assim, quanto mais você está usando ela perto da raiz, mais ela está amarga. Tá? A casca é picante. Tem preparações que são usadas, inclusive, com a casca, mas a casca é uma coisa, assim, bem problemática de usar internamente. Tem que saber fazer a quantidade disso, não é... Normalmente, não usa casca internamente, tá? E a babosa, ela também tem um efeito doce. Tá? Depende muito do que você está na tua mão. Por exemplo, uma babosa que você colheu, ela vai estar muito mais doce do que uma babosa que você comprou na feira e ficou lá ressecando e perdendo doce. É a mesma forma que se você pegar uma fruta no teu quintal ou se você comprar ela no mercado. Ok? Então, é muito válido ao longo do tempo a gente aprofundar no nosso ar-verde e saber o que cada uma desses doces, amargos, adstringentes, etc. são. Tá? Mas, no geral, a babosa vai variar entre o amargo, o adstringente e o doce. O picante, ele é secundário porque ele fica mais na casca e a gente normalmente não usa casca. Ok? Bom, então, depois que você, digamos assim, uma das formas de colher a babosa é você cortar um pedaço dele, porque ele se regenera e é uma cicatriz. Mas, durante esse pedreiro que ele está cicatrizando, aquela parte amarela que a gente não quer usar, ele vai ficar mais ativo na planta. Ok? Ele vai ser responsável. Então, depois que a gente cortou uma folha, a gente deve esperar pelo menos uns sete dias até cortar ela de novo. Porque, nesse período, ela vai estar muito rica na parte que a gente não quer usar internamente. Se for para fazer uso mais de cosméticos e coisas externas, aí não tem problema. Tá? Bom, qual é o efeito metabólico da babosa? É um efeito refrescante. É um efeito que ajuda a gente a acumular tecidos. É um efeito que a gente chama de chita-via. Chita, frio, viria, potência. Então, basicamente, ele ajuda a gente a acumular tecidos, via de reto. E qual é a característica do processo em relação a todos os tecidos? Então, o viria, ele dá um sinal. Se ele vai aumentar tecido ou diminuir tecido. E o sinal frio significa que ele vai tender a aumentar tecidos. O vipac é qual os graus de tecidos que ele vai aumentar. O vipac doce significa que ele vai aumentar todos os tecidos. O vipac ácido significa que ele vai aumentar todos os tecidos, menos o reprodutivo. E o vipac picante significa que ele vai destruir todos os tecidos. Então, a babosa, ela tem um efeito nutritivo importante, inclusive, do sistema reprodutivo. Ela é uma das ervas, plantas, mais importantes que a gente tem no nosso dia a dia em termos de facilidade, em termos de potência, para ter um bom sistema reprodutivo feminino. Mas colina não tem tanto esse papel. Se vocês forem ver a babosa na natureza, ela tem uma aura, um brilho, uma densidade perto dela. Muitas vezes você só chega perto dela e fica ali. Você já sente o efeito terapêutico da quantidade prana que ela disponibiliza para a mente. Então, é uma planta muito sagrada, muito potente em termos terapêuticos também. Tanto para uso interno, quanto para uso externo. Bom, e ela tem uma propensão, entre outras coisas, a limpar a parte vermelha do sangue. Ok? E a gente vai ver a cúrcuma. Depois a cúrcuma tem um efeito muito grande de limpar a parte branca, plaquetada do sangue. Então, as duas, limpar o uracio e o rato. Que a gente já vai chegar quando o corpo estiver aí e a gente vai falando sobre o rato e o rato. Ok? E além disso, ela tem um papel muito forte de desintoxicar o fígado. Então, assim, em termos de vata, pita e kafa, a babosa é uma benção absoluta na vida do pita. Pita e babosa, tipo, cara, não tem nada ali que te faz mal. Fica à vontade, fica tranquilo que babosa é desenhada na natureza para você. Assim como a cúrcuma é para o kafa. Mas, para o kafa, a babosa, por ser um pouco fria, pode ser um pouco problemática. E para o vata, por ser um pouco adstringente demais, às vezes, também pode ser um pouco problemática. Então, a babosa é considerada tridóstica, mas ela é realmente, assim, absolutamente boa para o pita. E relativamente complicada para o vata. Existe um tipo de relação, e essa é uma relação mais empírica do que exatamente teórica, é que pessoas do sangue O positivo tendem a ter constipação com o uso da babosa. Então, isso é uma informação que vale a pena testar. Se a pessoa já tem sangue O positivo, ela usa a babosa e fica constipada, aí a gente tem que ver como é que a gente vai resolver isso. Se é ou botando mais picante ou vendo o que acontece. Então, a babosa tem um efeito de, no primeiro momento, trazer muito muco para o nosso estômago, e isso pode deixar o kafa um pouco preguiçoso. Então, às vezes, o rádio de acumada, que é o que a gente vai começar para a kafa, tem que tomar um chá de gengibre bem forte ou qualquer coisa assim. A gente vai chegar lá. Primeiro, a gente está mergulhando na babosa. Então, é assim, depois vocês podem ver aqui a quantidade de coisas que a babosa é boa, mas aqui a gente está focando muito no aspecto do sistema reprodutivo da babosa. E para ela ir para o sistema reprodutivo, a babosa é boa porque ela é uma anopana, ou seja, ela é um veículo para o sistema reprodutivo feminino. Tudo que a gente põe com a babosa, a gente consegue, digamos assim, atingir mais fácil o sistema reprodutivo feminino, porque não tem um propismo para o sistema reprodutivo feminino. Então, a babosa, ao mesmo tempo, é veículo e remédio para o sistema reprodutivo feminino. Aí, se a gente vai botar cúrcuma, se a gente vai botar isso e aquilo, a gente já vai ver daqui a pouco. Mas esse é o aspecto que ajuda a gente a parar e falar, babosa, namastê. Isso daqui para a pita é uma grande bênção, mas para a mulher pita, então, é tipo botar no quarto, sabe por quê? Assim, só chegar perto daquilo já calma, diminuir a vontade de matar o marido. Então, outro aspecto que é importante é que a babosa, não numa dose muito grande, porque numa dose muito grande, ela tem um efeito desintoxicante. Uma dose pequena, ela tem um efeito nutritivo. Uma dose pequena, ela prepondera o efeito doce dela. Uma dose grande, ela prepondera o efeito amargo. Então, num efeito pequeno, assim, ficar usando babosa todo dia, não sei porque uma mulher esteja gestando, porque ela tende a atuar muito sobre o sistema termino, isso tende a gerar um aborto espontâneo. Se a mulher não estiver gestando, ela, no geral, pode usar a babosa. Se ela for pita, eu te diria que ela praticamente tem que usar a babosa. Não tem escolha. E formas de usar a babosa é basicamente assim. Para a mulher pitona, isso pode ser um período menstrual, ou não, não tem problema. É principalmente em horário de 10, 11 da manhã, com suco verde, ou qualquer coisa assim, enquanto está mais quente. Mas água de coco com babosa para a mulher pita já é muito bom. Para a mulher mais cá, a babosa tem que entrar num chá de gengibre. E o pitacafa? Pitacafa, aí vai ter que ver quanto desse chá de gengibre vai ter que ficar mais forte, etc. Qual o desequilíbrio que está aparecendo antes? Quanto mais desequilíbrio for o pita, mais a babosa e a água de coco vai ser uma vez. E para a vata, é muito importante tomar cuidado que ela venha com alguma coisa assim, um pouco mais oleosa. Por exemplo, botar isso no leite fica muito ruim de tomar, mas eventualmente com um pouco de guia, ou alguma coisa assim, óleo de coco. O óleo de coco é um pouco frio para a vata, muitas vezes. Seja um óleo de gergelim. Aí a babosa provavelmente vai entrar junto de outras coisas que deixam ela um pouco mais quente, por exemplo, a cúrcuma, e deixam ela um pouco mais humectante. Porque existe uma diferença entre o conceito de água e o conceito de óleo. A babosa é mais água do que óleo. Ela tem mais proximidade com as características da água. E uma das formas de preparar isso, só para a gente fechar essa parte da babosa, é tirar esses veios que tem nos espinhos, com cortes em paralelo a ela, e depois passar uma faca, tirar essa cobertura de cima e sair raspando com colher o gel. Aí o gel você às vezes pode bater no liquidificador, pode fazer muita coisa com ele. Mas sempre tomar cuidado com aquela veio amarelo, se não existir dentro da babosa. Ele só pode ser usado estímilmente, porque internamente ele é bastante agressivo para o estímago. Acho que ele é tóxico. Ok? Foi? Eu tenho uma pergunta. Pergunta. Você falou a babosa se for capa, se for fita, se for capa. Você está falando da constituição ou do agregamento? Do óleo de desequilíbrio. A alveira sempre fala do desequilíbrio, em termos clínicos, para utilização. Ok? Em termos constitucionais, a babosa é adequada, via de regra, para uma pessoa de constituição pita. Porque uma pessoa de constituição pita, por definição, significa que vai ter mais propensão a desequilíbrio de pita. E essa babosa vai estar limpando o fígado e a parte vermelha do sangue. Porque ela tem um tropismo, que são áreas do pita que normalmente são muito estáveis. Muito quentes demais. Muito penetrante demais. E a babosa é justamente o contrário de todos esses atributos. Se o pita é penetrante, a babosa é devagar. Ela é coloidal, passa devagar as coisas ali. Se o pita é quente, a babosa é fria. Se o pita tende a ser meio úmido, a babosa tende a ressecar. Se o pita é expansivo, a babosa assenta. Então, assim, a babosa é, digamos assim, um antepita natural. Ok?